Teve caminhão com carga saqueada na BR-277, região de Laranjeiras do Sul. Um vídeo feito por populares registrou o momento em que, mesmo estando em movimento e escoltado, um vínculo foi saqueado. A Rebeca Branco e o Maico Peregrino mostram pra gente na reportagem. É uma força-tarefa pelo crime. Alguns integrantes do grupo entram no caminhão e, de lá, jogam a carga para a marginal da rodovia, onde outros levam os produtos embora. Sem nenhum medo da polícia, eles saqueiam a carga do caminhão, que era guinchado porque teve problemas mecânicos. Quem filma é o passageiro de um veículo que passava pelo local. A carga saqueada não foi identificada. Para a Polícia Rodoviária Federal, o grupo que cometeu o crime é de indígenas que moram em uma aldeia em Laranjeiras do Sul, próximo à BR-277, onde tudo aconteceu. São muitos casos. A história daqueles indígenas, ditos indígenas, ali, já é bastante antiga. Tanto que lá em 2011, 2012, a PRF, um trabalho conjunto com a concessionária, produziu, inclusive, um dossiê que foi discutido em audiência pública. A audiência pública esta que foi um fiasco, porque as pessoas que deveriam se responsabilizar pela situação não assumiram a responsabilidade, mas lá na época tinham indícios, inclusive, que os indígenas provocavam os acidentes. Hoje, nós não temos mais registro de índio provocando acidente. Mas todo veículo que se envolve num acidente lá tem a sua carga roubada, porque esse é um tipo de roubo. E quanto à polícia militar, que seguia escoltando o veículo guinchado e, aparentemente, não fez nada? Por parte da polícia, nós vamos continuar monitorando, porque se a gente for lá agir e tiver que usar a força, eu tenho certeza que vai aparecer os defensores daquela comunidade ali, dizendo que a polícia matou, que a polícia massacrou. Tenho certeza que isso vai acontecer. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, poucos minutos antes deste fato acontecer, um outro veículo carregado de chocolates também foi saqueado pelo mesmo grupo. Os policiais afirmam que isso é comum na região. Acidentes acontecem com frequência com veículos de carga, até porque a área é de muitas curvas, pista perigosa. E esses grupos, sempre atentos, ficam próximos à rodovia para conseguir retirar o que querem de dentro dos caminhões. A polícia alerta. Não compre qualquer produto. Afinal, você também pode responder por isso. Seja ele objeto de artesanato, seja ele objeto de refruto de saque de carga, porque daí configura a receptação. Quando o cidadão tiver o veículo imobilizado ali no local, tente de alguma forma remover o veículo de qualquer maneira. Evite parar naquele local, evite se envolver em acidente naquele local, porque os índios estão se tornando cada vez mais agressivos e cada vez eles estão sendo, vamos dizer assim, mais atrevidos nas suas ações. Na ocorrência, ninguém foi preso.